Nós tivemos uma intervenção do Hospital da Mulher na última quinta-feira, semana passada, dia 20, e hoje, depois de cumprirmos todas as exigências do CREMED, foram 19 apontamentos. Gostaria de deixar bem claro que esses apontamentos vêm de 2016, não são de agora, o que culminou no fechamento do hospital. Nós cumprimos, nesses dez meses, todos esses apontamentos, regularizando tudo, e hoje, esperava uma visita do CREMED, o CREMED veio e o hospital estava desinterditado, aberto as portas para atender todas as gestantes, não só de Cabo Frio, como da região. Nesses seis dias que o hospital ficou interditado, quase que se criou um colapso na região, porque o Hospital da Mulher, ele, além de acolher as gestantes de Cabo Frio, acolhe da nossa região toda, Rua, Raral, São Pedro, Guava, de toda a região. E também, eu queria fazer um agradecimento especial aos funcionários do Hospital da Mulher, que estão lutando para essa desinterdição. São pessoas comprometidas com o cidadão, comprometidas com a cidade, enfermeiras, técnicos enfermais, pessoal da limpeza, pessoal da recepção, todos abraçados nessa causa, por isso que nesse curto espaço de tempo, nós conseguimos resolver esse problema. Um agradecimento especial também à Câmara Municipal de Cabo Frio, aos vereadores que nos ajudaram a resolver esses apontamentos o mais rápido possível. Então, é um agradecimento que fica para todos que ajudaram, não o doutor Adriano, mas a população de Cabo Frio, é um encontro liderando o Hospital da Mulher a funcionar na sua plenitude. O hospital está aberto hoje, dia 23, a partir das 13h30 da tarde, o hospital já está aberto para o atendimento na sua plenitude. Aqui.